Bom rapaziada, todos os doces estão aqui, eu vou então falar pra vocês a minha humilde opinião e a ordem pra dar um suspense e vou começar do pior pro melhor Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top Renato Renato Acordou? Ai eu tava sonhando Sonhando com o que, com essa boca aberta aí? Ai com delicioso petit gâteau Ai meu Deus, por que que você me acordou Larissa? Eu tava salivando na minha mente É porque era só sonho, se fosse na vida real, você estaria comendo aqui agora Ai meu Deus do céu Bom, seguinte, cada país tem um doce diferente que é muito famoso na região Um doce que é muito gostoso, um doce que todo mundo ama Alguns desses doces são tão gostosos que passam a virar culturas em até outros países De tão bons que eles são, eles começam a ir invadindo o mundo de tão gostosos que eles são Por isso, no vídeo de hoje nós vamos experimentar os doces mais famosos do mundo Não sei quais são os doces mais famosos do mundo, a minha produção que separou esses doces No vídeo de hoje eu vou ser apenas um degustador de doces Antes de qualquer coisa então rapaziada, eu queria pedir pra vocês uma coisa que eu quero ver se a Larissa vai adivinhar O que que é? O que é Larissa? É um chiclete Você quer um chiclete? Não, você falou que ia pedir pra ele, você quer um chiclete Não, até de novo, você é mais esperta que isso, eu tenho certeza Chocolate então? Ah, sei Ah, é o petit gâteau que você tava querendo comer, é o petit gâteau Não Larissa Ok então O que que eu sempre peço nos vídeos? Ah, já sei O like Não foi tão difícil assim né Larissa? É, demorou um pouquinho Pois é Então deixa o gostei nesse vídeo aqui se você gosta dos vídeos do canal E se inscreve pra você ajudar o canal a crescer, pro canal chegar em 20 milhões de inscritos Tamo caminhando nessa corrida aí pra 20 milhões E o lance é o seguinte Larissa Traz pra mim o doce, vou experimentar, não vou comer ele todo Porque eu vou ser vários doces que eu vou provar Que aí no final eu vou falar pra vocês a minha sincera opinião Eu quero inclusive que você vá vendo os doces que a produção for trazendo E deixando nos comentários se você já comeu, se você não comeu Enfim, eu quero saber também a opinião de vocês de cada um, beleza? Enaldo, primeira sobremesa para você descobrir e degustar Tá, vamos ver se eu já provei 3, 2, 1 e... Bom, Enaldo, você conhece isso aqui? Não Essa sobremesa é da França e se chama Mil Folhas A receita original é feita com 729 folhas, mas aí eles arredondaram e chamaram de Mil Folhas E é o que, italiana isso aqui? Não, Enaldo, França, eu já falei, você não tá prestando atenção Ah, tá Bom, meus amigos, vamos então experimentar esta Mil Folhas aqui, né? Tem que dar uma quebradinha Hum, ó, mas é difícil quebrar, hein? É uma folhinha Hum Eu gostei, achei uma sobremesa interessante, bastante doce, com crocâncias nas Mil Folhas Mas vou guardar a minha opinião para depois que eu experimentar outras sobremesas famosas Para ter um comparativo das sobremesas mais famosas Pode trazer a próxima, Lari? Segunda sobremesa, para você ter um comparativo agora Ok, 3, 2, 1 Isso é uma sobremesa indiana chamada Gulab Jamum Ih? Ih, é de comer, né? Você pode comer É chocolate? Isso é o quê? Ela é feita à base de pistache, amêndoa e água de rosas Nossa, enfim, nada que eu gosto muito Eu odeio amêndoa, eu odeio pistache Bom, dá uma chance para a água de rosas, então Tá aqui, né? A água de rosas muda a minha opinião desse doce Isso aqui é realmente um dos doces mais famosos do mundo, Lari? É, na Índia ele é um dos mais famosos Entendi É, essa mistura cultural, sabia que ia ter coisas que ia gostar mais que outras Pode trazer o próximo Terceira sobremesa Ok, vamos então ver o que é em 3, 2, 1 e... É brigadeiro, Lari? Eu nem precisei explicar, né? Isso eu sei que você gosta Ah, isso... Brigadeiro, típico do Brasil Isso sim é sobremesa, meus amigos Ó, experimentar? Pra quê? Já sei o gosto, mas é muito bom Hum, deu até vantagem de comer, hein? Nossa, que delícia, viu? Nossa, o Rinaldo, não se importa não, mas eu também quero... No final do vídeo Espera, porque na época eu quero fazer o comparativo e quero ter doce ainda pra comparar Ah, no final você vai ter comido tudo Larissa, mas o problema não é meu, o problema é seu É eu, hein? Traz o próximo, por favor Próxima sobremesa Depois do brigadeiro vai ser difícil encontrar uma tão gostosa Mas vamos ver então qual que é essa aqui Não faz essa cara de dúvida, Rinaldo Isso é um Stroopwoffel É uma sobremesa holandesa É como se fosse um biscoitinho recheado de caramelo no meio Entendi Vamos experimentar, né? Não! Não come É, eu preciso te entregar isso aqui antes Porque na real, você não come ele direto Esse chazinho é justamente pra você pegar a sobremesa Colocar em cima E deixar que o vapor do chá amoleça o biscoitinho pra você comer ele Eu não molho no chá, eu deixo pro vapor amolecer Não, não pode molhar aí Deixa ele em cima do copo O vapor vai amolecer ele, o caramelo dentro dele Isso existe, né, Mária? É sério Então eu não tomo chá e não mordo o biscoito Eu boto o biscoito aqui em cima assim e deixo o vapor do chá amolecer ele Depois que ele amolecer, aí você pode escolher se quer tomar um chá É cada coisa, né, cultural que a gente descobre Enfim, vamos esperar o vapor amolecer o biscoito Enaldo Enaldo Bom dia Bom dia Eu acho que deu tempo dele amolecer Você pegou no sono em dois minutinhos, né? Não pode ficar dois minutos parado Agora eu pego e como, né? É, come agora Acho que agora já amoleceu Não, amoleceu mesmo Ai, que estranho Parece pão molhado Ó, o caramelo dentro Você viu que puxou? É, amoleceu um pouquinho aqui, ó Um pouco amoleceu Porque o caramelo ficou puxento Valeu a pena deixar amolecer? Hum, tem canela com poçantos aqui? Provavelmente É, achei gostoso, velho Não é ruim não Achei que é pouco usual Você ter que fazer um chá só pra colocar o biscoito esquentando com vapor Só mais que colocar no micro-ondas Se o ambiente tiver amolecer Mas gostei, né? Próxima sobremesa Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver É, sobremesa, Larissa Por que você trouxe uma empadinha? Não é uma empadinha Esse é o famoso pastel de Belém Em Portugal Só que, na verdade, esse não é o pastel de Belém Confuso, né? É porque é o seguinte Tem uma curiosidade Esse é o pastel de nata Cala a boca que você tá falando, velho Pera aí Não tá falando nada com nada Esse é o pastel de nata Me dá uma empada Fala que é pastel de Belém Mas, na verdade, não é pastel de Belém É pastel de nata Daqui a pouco é angu Deixa eu explicar Só pode ser considerado pastel de Belém A receita original Feita lá em Belém Que só tem em Belém Esse a gente comprou no Brasil Então, a gente não pode falar Que ele é pastel de Belém Ele é pastel de nata Entendi Complexo Mas é uma sobremesa de Portugal Entendi Isso é importante dizer Experimentar, né? Gostoso Mas eu vou te falar Que se tirar essa nata aqui do meio E colocar um franguinho Fica mais gostoso Juro? Juro, pra você Famosa empada, sabia? Mas aí não vai ser Sobremesa, né? Vai ser salgada Tem pessoas que erram, né? Enfim É melhor com frango Mas não é ruim não Mais uma sobremesa, Reinaldo 3, 2, 1 Bom, Reinaldo Essa linda sobremesa É o cannoli E vem da Itália Você sabia que lá na Itália Pra medir a qualidade De um padeiro Ele tem que fazer Um cannoli Pra provar Que ele é bom nisso Se ele for muito bom O cannoli dele é muito bom Você quer o quê? Tipo um cannoli O cannoli com o brigadeiro Então É não Não fala assim do cannoli Mas é basicamente isso E é daí que vem o nome dele Come assim com garfo Como é que é pra não ser? É, eu acho que você pode segurar na mão mesmo E comer O cannoli Vai Nossa, Larissa Esse é bem gostoso Eu falei E isso consegue ser melhor Que o nosso brigadeiro Ah, mentira Juro Nossa, muito bom Porque na real deve ser Porque tem brigadeiro dentro E o cannoli E o cannoli por fora Muito bom Muito bom Pronto, Reinaldo Mais uma Você não cansa de comer não? Eu tô comendo pouco Só experimentando Deixa eu ver essa aqui Massa De pastel Não, Reinaldo É uma sobremesa de Cuba Se chama Chivirico E é feito com açúcar e canela Olha aí em cima Nem é bem uma sobremesa Assim É bem uma entradinha E isso é um dos doces mais famosos do mundo Reinaldo Cada país tem um doce famoso A gente pegou o mais famoso E colocou de cada país Entendi Deixa eu ver Ah, gostei Vi assim Achei que ia ser mais ou menos Canelinha Ele dá um gostinho bem bom Gostei Aprovado Chivirico Sim Vai lá, Reinaldo Continuemos Ok 3, 2, 1 Me explica, Lari Essa é uma paviluva Da Nova Zelândia E sabe o que é mais engraçado? Ele foi criado Na Nova Zelândia Mas em homenagem A uma bailarina russa Não fez o menor sentido Bom Deixa eu experimentar Né Pega com a frutinha assim, né É Com tudo Você reconheceu essa massa? Parece massa de suspiro É isso que eu ia comentar com você É exatamente A massa do suspiro Parece, né? Uhum Só que grandão isso aqui É gostoso Achei gostoso Me surpreendeu Tá? É Próxima sobremesa Vamos ver 3, 2, 1 Ah, esse aqui é o que? Um cheesecakezão? Exatamente Dos Estados Unidos Isso você conhece, né? Conheço Já até comi Se eu não me engano No Cheesecake Factory Hum Então Prova que é essa A minha ama Cheesecake é muito bom Azedinha É Achei ok Gostei É, Reinaldo Você acredita que Essa cheesecake Apesar de ter ficado famosa Nos Estados Unidos Ela foi inventada na Grécia Em 770 a.C. Mais um pratinho Vamos ver Já estou começando a ficar cheio Oh Isso é o que? Paçoca lá isso Não, Reinaldo Ó Isso aqui Se chama Halawi Uma sobremesa da Síria Ela é vegana Feita à base de gergelim Tá vendo? É um paçoca de gergelim De gergelim Aquilo que fica em cima Do pão do hambúrguer? Sim, tá vendo? Ele tá todo moidinho Nó, mas aí é mal, pô Mal, né? De gergelim É como no pão Doce de gergelim A base de gergelim Ah, às vezes é bom Prova primeiro Nó zoado Deixa eu ver Hum Ele é igual paçoca Olha, esfarela mesmo Muito seco Com aspectozinho salgado E lembra paçoca Pronto, cravei É isso Bom, Reinaldo Finalizamos com esse paçocão aí Que você não gostou Então, vou colocar tudo aqui na mesa Pra você fazer suas considerações finais Justo Bom, rapaziada Todos os doces estão aqui Eu vou então falar pra vocês A minha humilde opinião E a ordem Pra dar um suspense Eu vou começar do pior pro melhor Bom, pra começar, galera Em décimo lugar Eu vou dar pra essa sobremesa da Síria aqui É muito ruim Bom, não gostou disso É péssimo Horrível Muito ruim Em nono lugar Eu vou dar para Essa sobremesa aqui, ó Esse negócio indiana Essa bola indiana que eu também não gostei Em oitava comida Já uma comida que eu não odiei Aquelas ali eu realmente não gostei, né? Então essa aqui eu não odiei É uma comida que eu simplesmente achei Ok Simples Nada demais Dá inclusive muito trabalho Isso me incomoda Que essa comida holandesa, ó Sobremesa holandesa Que tem chá Mas o chá só serve pra esquentar o biscoito Enfim Na sétima, galera Já começa a ficar mais difícil Porque são comidas que eu já gostei mais Eu acho que eu vou colocar na sétima O pastelzão de Portugal, né? Empadona de Portugal Pastel de Belém Sétima Em sexta Eu vou colocar Aqui, ó Essa casca de pastel Ô, gente A massa de Cuba É Agora em quinto lugar Já são de comidas que eu gostei um pouco mais Eu vou colocar essa aqui, ó Pavilovar Essa aqui Em quinto lugar Não odiei Também não amei muito Achei gostosinho Em quinto lugar, tá? Em quarto lugar, meus amigos Já é um avanço muito grande Eu vou colocar o quê? Cheesecake Em quarto lugar, tá? É uma sobremesa que eu não amo muito Mas também não é ruim Gosto, gostei do morango ali Merece o quarto lugar Em terceiro lugar, meus amigos Nós temos aqui, ó Este Mil Folhas aqui Eu gostei um pouquinho dele Achei difícil de partir Mas no fim das contas Quando coloca na balança Acho que eu gostei Merece o terceiro lugar Em segundo O nosso preciosíssimo brigadeiro O nosso brigadeiro sim Não ficou em primeiro lugar Em primeiro lugar Ficou aqui, ó Essa casquinha com brigadeiro É basicamente isso Nossa Você prefere isso aqui Do que o brigadeiro Ah, esse aí tem brigadeiro Só com a casquinha crocante Que tem que ser um lugar Tem que ser espaço, sabe? Tá, entendi Juntou duas coisas que você gosta E melhorou a receita Sim Senti falta no sorvete Falta no petit gâteau Né, Larissa? Você podia ter explorado Essas outras sobremesas, né? Bom, eu não tava no seu sonho Do petit gâteau, né? Da próxima vez Eu providencio pra você Enfim Esse foi o meu ranking Das minhas sobremesas Mais famosas Favoritas Deixa aqui nos comentários Se você conhecer alguma Se você já experimentou alguma Gostei muito de experimentar elas Aqui nesse vídeo E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Gostou? Deixa o like Não gostou? Deixa dois Pra fortalecer Mas se mostra Que você é uma pessoa humilde E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ E aí E aí E aí E aí E aí